Você tem essa carreira longa, essa carreira sólida. Eu imagino que você deva ter muita história boa de estrada. Mas eu fiquei pensando aqui uma coisa que eu pouco... Talvez seja ignorância minha, mas eu não sei como foi o começo. Como é que você começou nessa estrada? Como é que... A música sempre esteve em paralelo. A música foi, para nós, em casa, o que nos ensinou a ser um cidadão. Os presentes que a gente ganhava dentro de casa eram os discos. Olha que legal. Porque todo mundo podia compartilhar. Com certeza. Eu tinha os meus irmãos, cada um tinha o seu. Mas quando eu botava o disco, era para todo mundo. Todo mundo curtia. Isso, indiretamente, sem a gente saber, acrescentou muito na nossa bagagem musical. A gente cantava de tudo por isso. Sim, seus pais têm uma contribuição para isso. E era o gosto deles, né? Era o gosto deles. Então eu cresci ouvindo de tudo. Desde grandes orquestras, como meu avô, música instrumental, até grandes cantores. Eu tinha meu pai cantando Orlando Silva, minha mãe cantando Ana Zé Maria em casa. Ai, que maravilha. E a gente foi crescendo com aquilo. Aí, no fim da infância, começo da juventude, a gente descobriu a ReFM, que trouxe toda uma gama de artistas mundiais para nós. A gente ouvia aquilo e falava, caramba, legal. De repente, começaram os bailes. A gente começou a ir nos bailes. Ouvia um cantando, outro cantando. A gente falava, caramba, isso é aquilo. Eu comecei... Porque você está falando do que você recebeu. E quando você começou a dar? Ah, foi... Olha, com 14 anos eu entrei numa comunidade de jovens na igreja. Um beijo para todo mundo, né? Que cresceu comigo nessa comunidade, que é em Santo André, São Paulo. E lá eu aprendi a tocar violão primeiro. Então, quando eu aprendi a tocar violão, eu queria tocar aquilo que estava aqui dentro da cabeça. E aí eu saí que nem um maluco, quando eu... Daqui a pouco eu me vi tocando, sei lá, clássicos da Bossa Nova, porque eu tinha isso na cabeça. Eu falava, eu quero tocar isso. Gente, é um musicista antes de tudo. É. Isso já estava na cabeça antes de tudo. Eu só queria me comunicar. O violão foi a melhor maneira. Que maravilha. E quando o violão encontrou a voz, deu no que deu, que a gente vê até hoje.